O time ligado Dá o tapa, dá o tapa Vai, vai, fecha a vina Boa Tá bom, tá bom Ajuda Não para não Não para não Tá bom, tá bom Vem vina para o meio Vem vina, sem cansar Só o meio, é o meio Vai sobrar as nossas pés Isso, isso Aí, beleza O meio está certinho agora As costas, Gu Olha esse cara Vai, vai, aperta É agora Vem, vem Amarelo, caralho Ó, lá se não dá, professor Pode você Não dá, não dá Pode você, Marcel Onde é, foi a barreira Ô, Vídeo A mãe perdida Que serve tiroteiro É aqui a mina Vai pra direita Vai pra direita Ae Faz a linha Faz a linha Vem, vai, vai Ligado 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 Vem, vem Vem, vem 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 Fica aqui Aqui, Sapi Aqui, Sapi Sapi Vem 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 Isso Vem 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 Vai Vem 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 Caraca Vem Vem Da black E Gra Vem Vai 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 Ligado Tá If There Deixa a gola... Deixa a gola... Aí, aí! Pega o time! Pega o time! Pega o pé! Pega o pé! Isso! Chega, chega, salta! Passa aqui! Chega, chega! Tem falta! Tem falta! Viva! Fechou, fechou! Vamos, Vida! Vamos, Vida! Ei! É tanque! É tanque! É tanque! É tanque! Porra! Vira! Vira! É tanque! Porra! Não cai, não! É tanque! É tanque! É tanque! Um meio de novo, um meio de novo! A babado aqui, ó! Você sabe? É um monstro! Eu! Eu! Tira, Gu! Pra fingar! Vai, vai! Prega, brega, brega! Você ou Marcelo? É você ou Marcelo? É uma, né? Segunda! Segunda falta! Segunda falta! Ei, time! Ei, time! Olha essa barreira direita! Olha essa barreira direita! Olha essa barreira direita! Porra! Ei, ei, ei! Ei, não segura aí, Ricardo! Ricardo, não segura aí, Ricardo! Ó, levanta o braço! Ó, Ricardo, aqui, ó! Ricardo, sem pressão! Tá, tá aqui, tá! Vai, vai, vai! Vai, tá aqui, ó! Vai, tá aqui, ó! Vai, tá aqui, ó! Vai, tá aqui! Vai, tá aqui! Vai, tá aqui! Esquece o juiz! Vai, tá aqui! Bate, bate! Goleço! Eu vou fazer o meio de novo, time! Ó, na esquerda tá livre aqui, hein! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Você é meu! É nóis, é nóis, é nóis, é nóis! Ei, é isso aí! Sem falta! Ajuda, galera! Boa, boa! Sem falta! Sem falta! Sem falta! Boa mão aparecer! Sem falta! Sem falta! Sem falta! Sem falta! Ei, terceira a falta, caramba! Para de brigar, pô! Terceira a falta! Tem que sair! Tem que sair! Tem que sair! Vai lá! Ei, ei! Vai lá! Toga ali, tá aí, ó! Breno! Ei, ei, ei! Aqui, ó! Vai, nossa! Ele tá lento, mano! Nossa! Ei, ligado! As costas aqui, um! Aqui, ó! Não, você tá lento! As costas! Vamos! Vamos! Só bola! Rápido, rápido! Rápido, rápido! Chega! Tá bom, tá bom! Valeu, valeu! Boa! 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 Vai fechando! Vai fechando! Sai dele! Sai dele! Só chega! Só chega! Sem falta! Vai, moleque! Vai, Ju! Vai, Ju! Ei! Vai de novo! Vai! Ô, Jota! Ô, Jota! Vamos aceitar a marcação, time aí, ó! É! Vai fechando! Vai fechando! Vai fechando! Vai fechando! Só na bola! Sem falta! Sem falta! Sem falta! Só na bola! Ei! Só chega! Só chega! Só chega! Só na bola! Mais bola! Mais bola! Não tem nada! Caralho! Tem nem um lateral afeta, meu! Vai fechando! Só bola! Boa! Boa! Só na bola! Calma! 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 Vamos! Entra Fernando! Entra lá dentro, Fernando! Pres Scio Deboard! Vem da Jota! Bota mais dois, Celano! Finture! Vai, Ju Inter! Vamos! Lordinho! Alteu! Forra! Fecho de rep offline! Boa! Solta a bola! 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 Calma, Breno! Calma! Meu Deus, o que é isso? Fica um no último! Fica um no último! Fica um no último! Uh! Uh! Calma! Calma! Calma, time! Vai, Tio! Vai, Tio! Vai, Tio! Vai, Tio! É isso aí! É isso aí! Vai, Tio! Vai, Tio! Pega a bola! Pega a bola, caralho! Pega a bola, caralho! Pega a bola, gente! Não, caralho! Gu, sobe! Deixa eu ver! Mineiro! Tô abrindo demais! 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 ballisticlingle! Tô abrindo demais! Tá! São abraços, é filha? Tô abrindo aí! Diego, o que foi rápido? A transmissão tem que ser o que foi rápido Vai cair! Boa, mineiro! Bola, isso! Vai embora Diego, vai! Última hora! Brunão, Brunão! Brunão, vira dois! Brunão! Brunão, vira dois! Brunão, vira um caraquinho! Vai, vai Diego! Vamos subir! Vamos subir! Você vai pra dentro Marcelo! Vai mais cedo! Vai mais cedo! Aí, tá certo! Não, não, Jota! Cente! Cente! Bate pico! De pico! Caralho, eu tô saindo! Jota! 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 Calamos! Jota! Jota que será? Jota geldinho! Jota, já morreu! Bebe! Si já morreu! Phamon, Phamon! Jota, ja morreu! Meninos, é isso que eu preciso de vocês! Ei! Volta! Nada, nada! Velocidade, caralho! Velocidade! Tira! Tira! Ele tá cansado! Sete minutos, vamo! Tá cansado de troca! Tem que um sofrer! Vou de um sozinho agora, hein! É de barco! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Calma, calma! Aí, agora! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Vira! Chama na responsa! Chama na responsa! Não sobe, não sobe! Tem que ficar um! Caique! Caique! Fica grudando o poço! Não posso! Aí! Aí! Aí, tá bom! Onde tá esse cara aí, ó? Breno! Aí, pá! Vai o jogo, vai o jogo! Vai subindo, vai subindo! Vem, Breno! Vem, Breno! Vai subindo! Vem! Vai subindo! Vai subindo! Entra! 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 Ei, vamo acordar! Vamo acordar! Tá dormindo! Ópa! Uhuuu! Fala! Não, não! Vamo acordar! Vamo acordar, gente! Vamo acordar. Vamo acordar. Vai vai copo, avλέ! Pega um cacha! Há hum! Vamo acordar! Vai lá perto! Vai lá perto! Vai lá perto, Caí! Põe vamo! Vamo subindo! Guarda Real! Porra! Tim chão! Corta! Faltar! Pala aí... Vem! Vem! Você vai ternando? Aperta, tira! Aperta! Tira! Pastor, pastor, mais quatro. A esquerda sempre está livre aqui. Tem falta! Tem dois aqui na esquerda, hein, cara? Saiu cinco, saiu cinco. Vamos, 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 vai, vai subir. Entra lá dentro, Fernanda. Vai, Fernanda. Fica muito longe. No meio da área, caraca! Tira, tira! Tira, tira! Tira, tira, tira! Tira, tira, tira! Sem falta! Ei, ei, ei! Cair mesmo, caramba! Valeu, Marcelo, valeu, valeu! Vamos! Aperta a cabeça, vamos! Quanto falta, quanto falta aí? Quanto falta aí? Quanto falta aí, Bruno? Ô Bruno, quanto falta, Bruno? Joga, joga, caralho! Joga, joga, caralho! Chega, chega, joga! Conta, copa! Vamos, tem jogo pra caralho, vamos! Opa! Ei, ei, ei! Ô, ô, ô! Ei, sem pressa! Sem pressa, Breno! Vai pra área! Vai pra área, vai pra área! Vai um, vai um! Vai pra área! Vai pra área! Vou ficar cansado o troço! Tá fazendo o troço! Vem, vem, vem! Vá, vá! Vem, vem, vem! Vai, vem, vem! Vai, vem! Vai, vem! Vai, vem! Tá tirando! Vai, tá tirando! Tira! Tá tirando! Isso! Segura o meu braço, por favor. Sem falta! Vamos, Marcano! Vamos, Marcano! Nem mesmo, caralho! Pega a bola, caralho! Pega a bola! É direto, é direto! É direto, é direto! Vai você, mano! Olha o rebote, olha o rebote! Olha o rebote, olha o rebote lá, mano! Tá pra fazer gol mesmo aí! Vamos pra cima, vamos pra cima! É fita a falta dele! Sem falta, vira! Tem falta! É aqui também! Vai virando! Aqui o Diego, aqui, olha! Falta dois, falta dois! Aqui o Diego, vai! Vai, Diego! É sua, moleque! Vai, Diego! Vai, Diego, vamos pra cima! Vai, Diego! Espera! Devido, vindo! Vem 최고! Vem a bola! Ai o Diego aqui! Vamos, vamos! Não, não, não! Mais uma vez! Vamos, vamos! Vai, vai, vai! Vira, vira, vira! Vira, vira, vira! Vem! 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 Sobe, sobe! Vem! Vem! Sem falta! Sem falta! Sem falta, caramba! Vem! 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 Sai mordendo! Sai mordendo! Sai mordendo! Sai tirando! Sai tirando! Sai tirando! Vem! 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 Não deixa! Não deixa! Tá muito longe! Tá muito longe! Tá muito longe essa vacação! Vem! Pega a bola! Vem! 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 Vem, vem! O que que ele deu ali? Vem! 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 Ei! Calma! Calma, gente! Calma! 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 Calma, calma! Isso aí, velho! A bola tá com a gente! Vocês estão usando o corpo, poxa! Vamos jogar direitinho! Olha os moleques! Olha o tamanho de vocês! Vamos que dá pra virar ainda! Não, os caras que estão usando o corpo... Vamos jogar daquele jeito! Vem cá, calma! Vem cá, calma! Oh, velho! Ei, ei! Parada! Parada! klein! Vem lá, te cara, velho! Vem lá, se você dá uma reasonsão! Vem lá, já correlo, velho! Nocerta! Vem no rebote! Ai, eu ó... Quem é, caralho? Ei! T rather! T whole caralho... E aí, e aí, e aí. E aí, e aí, e aí.